Olá participantes da Bergo, muito prazer. Eu me chamo Maria Fernanda Salvador, sou estudante de engenharia de produção, consultora e sócia na empresa XT Consultoria. Será apresentado a vocês o trabalho intitulado Avaliação Ergonômica Preliminar, um estudo em uma empresa do ramo logístico. Esse trabalho foi realizado por mim, em parceria com a XT Consultoria e orientado pela professora Rosimeire da PUC Paraná. Trazendo para vocês um pouco do contexto da empresa e estrutura, a empresa analisada entrega soluções de logística, conta com cerca de 40 colaboradores subdivididos entre as filiais de São Paulo e Paraná. Nessas duas unidades, a empresa se encontra no balcão logístico. A maior parte dos colaboradores da área administrativa atuam no modelo home office, mas que quando presencial, possui estrutura com mesas, cadeiras e computadores de mesa. Já a estrutura da área operacional, ela pode variar de acordo com cada campanha e serviço, no qual a movimentação, o manuseio desses materiais variam desde panfletos até móveis de grande porte. Sendo assim, a altura e o tamanho das mesas, elas podem ser ajustadas. Ainda na área operacional, existe um local reservado com mesas, cadeiras e computadores de mesa. O objetivo desse estudo visa descrever os aspectos ergonômicos da empresa com a subdivisão por área, visando o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema. Passando para vocês um pouquinho do processo para a execução desse estudo, iniciou-se com o diagnóstico, depois o desenvolvimento do questionário, a aplicação do mesmo e a análise dos resultados, contando com 30 respostas. Agora, comentando com relação aos resultados obtidos a partir do questionário aplicado, para os construtos de ambiente, biomecânico, empresa e organização, os resultados foram satisfatórios. Porém, com alguns extremos, quando analisados por área, aos resultados do construto biomecânico, pode-se identificar a insatisfação quanto ao espaço físico pelas áreas financeiro fiscal e também de projetos. Já a qualidade dos equipamentos apresentou menor insatisfação para a área financeira fiscal. Para o construto ambiente, o quesito iluminação apresentou menor insatisfação para a área operacional. Já a insatisfação quanto ao nível de ruído foi considerada pelas áreas operacional e de projetos. Quanto ao resultado voltado ao construto de conteúdo de trabalho e cognitivo, pode-se identificar um elevado nível de responsabilidade, de gosto pelo trabalho como algo positivo, de esforço mental, carga de trabalho, trabalho estressante, trabalho cansativo e o trabalho repetitivo, exceto pelas áreas de transporte e comercial ou relacionamento. As áreas financeiro fiscal e operacional se consideram com pouca segurança com o trabalho. Em específico, temos a área financeira ou fiscal, que considera seu trabalho pouco estimulante. A área operacional, que considera seu trabalho pouco criativo. A área operacional com o trabalho com muito esforço físico. A área financeira ou fiscal com o trabalho monótono. Ainda a área financeira ou fiscal com elevado nível de pressão psicológica. Agora, conta os resultados obtidos em desconforto e dores. A área operacional e outras áreas apresentam dores, mas a área financeira ou fiscal é a que se sobressai. Quanto aos construtos de empresa e organização, a área operacional apresenta menor insatisfação quanto à qualidade de treinamentos. As áreas financeira ou fiscal, operacional e projetos possuem menor nível de insatisfação quanto à quantidade de treinamentos. A área operacional apresenta menor nível de satisfação quanto à quantidade de horas extras. A área financeira ou fiscal e a área comercial, relacionamento, apresentam menores níveis de insatisfação quanto ao deslocamento. E quanto à qualidade e quantidade de uniformes, as áreas financeira ou fiscal e também a de transporte apresenta menor nível de insatisfação. Concluindo, podemos identificar elevados índices de responsabilidade, esforço mental, carga de trabalho, excesso e cansaço por todas as áreas da empresa. Trabalho presencial, apresentadores e problemas com nível de ruído e também de iluminação. A insatisfação elevada é principalmente com a área financeira e fiscal, sendo necessária intervenções de curto prazo devido às dores posicionadas. E assim, recomenda-se a realização da análise ergonômica do trabalho, juntamente com o estudo e utilização de ferramentas e análise de trabalho dinâmico e estático. Além da realização da análise ergonômica, também recomenda-se a aplicação do questionário de forma completa, considerando todos os quesitos que podem influenciar no sistema de trabalho. Agradeço pela participação e atenção de todos. Até mais!